como é que é malta? daqui a vossa booms na fufs claro que tiveram bom, 10 year challenge e aquela epidemia de antes e depois que varriu o nosso feed e em que todos aproveitámos para mentir descaradamente uau, estás tão igual sólhá, continuas com imenso cabelo Ricardo, like, 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 nem pareces mãe de 4 Paulinha A idade não passa por ti, Sónia. Mentira. Calúnias. Em 10 anos muita coisa mudou. Para além do nosso penteado a foda-se. E dos 500 decilitros de uma moca falsa da Sónia. Ah, pois é. Sabem o que é que estas fotos não contam? A verdade. Pronto. A verdade, Pips. Por isso, hoje vamos viajar ao tempo e mostrar o verdadeiro tenure challenge da nossa geração. Segurem-se que isto vai ser turbulento. Ora, o que é que aconteceu em 10 anos? Para começar, a gravidade. Aconteceu a gravidade. Alerta-se, AM. O nosso corpo está a desistir. Em 2009, muitas marufas do mundo ainda estavam à altura dos olhos. Mamilo hirto, a apontar o caminho certo. Agora são duas passinhas secas. A ver quem chega primeiro ao umbigo. Sai da frente, bicho. E quando finalmente chegam, dá para fazer crossfit com elas. Que é excelente. Em 10 anos, o mamilo o quebrou. Vive triste, moribundo. Encarar a sua aproximação do chão. Cada dia mais perto. Às vezes ainda tem momentos. Oh, será que sinto uma quantidade? Não, não me apetece. E enquanto que algumas partes do corpo se expandiam, outras batiam em retirada. Tipo o cabelo. E as gengivas. Já, também não sabia. Que elas vão para dentro. A partir de uma certa idade, já não se come Nutella e elas recolhem. Em 10 anos, os nossos amigos viraram pais. E o que é que acontece à amizade? Digamos que com crianças à volta, é matematicamente impossível manter um diálogo. Coerente. E adulto. Nunca aconteceu. Não há relatos. Os pais não têm culpa. Mas é assim que é. Andem. Perguntem-me lá como é que me corre a vida. Olha como bem. Por acaso, até tenho tido bastante trabalho. Tive aqui umas semanas um bocadinho mais difíceis. Em que estava com muito sobrecarregado. Depois também houve pessoas que faltaram. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Portanto, já, está tudo bem. Então como é que me corre a vida, digam lá. É tramado manter a concentração, não é? Os pais já estão treinados para ignorar a banda sonora, mas nós não. Às notas não conseguimos focar no que a boca da pessoa está a formular. Fazemos força para ouvir, mas não dá. Tudo correu bem. Estás a ouvir os miúdos? Carlitos, Raquel, voltaram! O silêncio também nunca é bom. Pois é, malta, em 10 anos o tema de conversa deixou de ser A assadura do pipi Máquina de fiesta é bem raio Para ser a assadura do rabiosque Do bebê Passou de marsápios para qual o melhor marsupio? Para a coluna De tetinhas para tetinas De mamar na boca para dar De mamar na boca De um rolinho de carne De esta noite nem fui à cama Para esta noite nem fui à cama Sad, sou sad E agora se calhar aproveito para dizer com toda a franqueza Amigos e amigas que foram pais We love you Mas alguém tem de dizê-lo? Ah, como é que eu hei de O vosso filho de interesse a zero Zero É literalmente De todas as pessoas do mundo Que não vocês Está bem? Bola, nada, zero É o filho do padeiro Ai, olha ele aqui Ai, olha ele aqui Ai, olha ele aqui Zero Ai, olha ele aqui 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 Eu sou toda a noite Começámos a dar-lhe sólidos Ele não tem efeito da cesta Pode ser dos dentes É que nós descobrimos que o tédio pode causar dor física É engraçado porque ele dormiu de manhã Depois mamou Depois dormiu a cesta Depois comeu Chorou, chorou, chorou Depois cagou-se até o pescoço Chorou, chorou, chorou Depois dormiu Mamou Chorou, chorou, chorou É aquela seca que se instala E que cargome por dentro E é muito lentamente Não sei, às tantas podem ser gases Ainda que o cocó esteja pastoso e fluido Para, para, para Só dá vontade de encarquilhar assim o corpo Sobre si próprio Dentro de um bidão de gás óleo E depois chegar-lhe um fósforo Só para acabar com aquela conversa Em 10 anos ninguém nos avisou Que íamos passar de usar este boné De mandar jola para a abuela Para um cubículo com 78 relatórios Para entregar para ontem Sem tempo de transição Ninguém não sabe isso Ninguém Nós ainda somos a alma da pessoa do boné Mas aprisionados num fato de consultor Duro, duro, duro Agora 80% da nossa vida é passada Ao lado da Célia, da contabilidade Que faz sapateado dinhas de gel no teclado Pronto e o objetivo agora é ver quem encarrega com mais força no Enter Para parecer que trabalha mais Quanto mais alto só vi no Open Space Está ali empregado mesmo É que nós passámos de ter 3 meses de férias Para reuniões de 2 horas Que se resolviam com um mail de uma linha É, é uma escadinha perversa E a cada 10 segundos que passa A nossa única atividade cerebral no escritório é esta E quando andamos por nós O momento mais alto do nosso dia É comer uma fatia de bolo de homenagem na copa Aquela copa com cheiro permanente Meio a de sovaco Meio a micro-ondas espirrado Meio a sopa juliana Mas a Célia faz anos Trouxe bolo para todos Por isso cala-te e assina o cartão dela A dividir por todos dá 43 cêntimos Só aqui embalar o coração com uma daga São 10 anos em que passámos a ter um salário Como ele for Mas sabem mais o quê? Impostos que ninguém entende Mas ainda bem que tivemos semiologia E introdução à teoria do prepúcio na universidade Ufa, que bem que preparares que estamos E chega também o pior dos flagelos Débitos diretos na conta Que nós já nem conseguimos controlar Mal pinga o salário Ah, não, volta Não Ai E já é tipo Olha, sirvam-se Sirvam-se, fiquem à vontade Na minha conta Levem o que quiserem Pá, estão em casa Em 10 anos Muitos de nós passaram de ter um acesso ilimitado A um frigorífico cheio de coisas boas Em casa dos pais Para o antro de bactérias esquimós Que é o nosso frigorífico Com um chutney de manga perdido lá dentro Que expirou na queda do muro de Berlim Um pirex com escorbuto Da calada E no congelador um taparware com uma etiqueta a dizer Znashnikmin de Natal Isto E parece conter partes humanas E sim, malta 10 anos depois As únicas borboletas na barriga São gases de não digerir bem os brócolos São, são Pior Em casa Pequenas tarefas domésticas Que tornam-se desafios hercúleos Que atire a primeira pedra Quem não tem um quadro no chão Por pendurar E há 7 anos que diz Tratamos disto no domingo Sem falta Já passaram 370 domingos E o quadro continua Um encostado à parede Onde vai ficar um dia Mas no chão Só se levanta o quadro Para passar o Swiffer A desarrumação vira bíblou Compreendem? Em 10 anos Ninguém nos avisou que de repente Iamos ter Um joelho mau E que íamos deixar de viver Em mute Agora sentamo-nos com som E levantamo-nos com som Todos os nossos amigos Passaram a colecionar Uma pequena lesão muscular Uma lesãozinha Para cuidar Estimar Um tamagoshi muscular E é sempre em músculos Hiper específicos Olha, quer jogar paddle? Não dá Para o meu coiamento de 2013 No momento A catar-se a tar-se E havia de correr desde aí Há 10 anos, malta O nosso útero estava tipo E agora está só Mais vos digo, meus meninos Há 10 anos nós saímos de casa Ao natural Agora, isto Já não é bem cara É tipo uma empresa Que temos que gerir É uma holding Na medida em que tentamos desesperadamente Hold tudo no sítio E não é verdade? Desculpa Nós hoje vivemos sempre pintadas de fresco Compramos estuque às cores E cobrimos Disfarçamos Contornamos Iluminamos Tapamos Desbatemos Realçamos Calcetamos Fazemos dança da chuva Com 101 produtos Só para as pés da pálpebra Até que tudo o que fazemos da vida É gerir Este quadro Manhoso Que nunca chega a secar Mas que ainda assim Levamos à rua todos os dias Sempre com pânico de esburrapar Enfim Há 10 anos Não tínhamos grandes preocupações, malta Agora temos meltdowns insanos com nanoproblemas Eu pedi para não mudares as minhas chaves de sítio Vamos ao psicólogo, ao esteticista, ao nutricionista, ao osteopata, ao PT Ao padre da paróquia, ao professor Fofana, à Marie Kondo Eliminamos o açúcar, o trigo, os processados, a lactose As gorduras saturadas, polissaturadas, insaturadas, saturadas, trans e gender fluid Os químicos, os bichos, o paladar e o prazer no geral Corremos, alongamos, puxamos ferro Fazemos yoga clássico, yoga do riso e yoga da vulva E todas as fucking manhãs tentamos sorrir com a mente Como nos dizem na meditação Mas o que realmente acontece é isto O que é que é para este tema? Basicamente é isto Agora, é ou não é um tenner de challenge um bocadinho mais realista? Estou a ver Pisquem uma vez para si, duas vezes para não Mas nem tudo é mau, malta Ao fim de 10 anos nós aprendemos a aproveitar mais a vida Comprei, ok? De repente, sabemos tirar nódulos difíceis Pois é Adquirimos chumaços Possuímos uma caixa de ferramentas E um kit de primeiros socorros Pois é Do nada, mandamos assim uma palavrita cara em latim Para mim é condição sine qua non Sabem como é? É uma teresaveira normal Ficamos exubordáveis Portanto, os 5 amigos que ficam cá para nos aturar São dos bons Adquirimos um robô de cozinha E com as cascas dá para fazer estruco Dançamos como se ninguém estivesse a ver Porque a felicidade é uma escolha E só se vive uma vez Somos a mudança que queremos ver no mundo Mas eu não quero ser extraqueja Porque as melhores e mais bonitas coisas não se podem ver nem tocar Acima de tudo, malta 10 anos depois Compreendemos que estas situações da caca Só fazem sentido em legendas de fotos de bunda do Instagram É isso Está aqui o microfone invisível Aproveito este modo para vos dizer Que também o Samsung Galaxy S10 Cumpre o seu 10 year challenge este ano E ao contrário de nós Está a envelhecer melhor do que nunca Não sei se parece o Jorge Clune Da tecnologia E carrega situações Se nós avançarmos com as situações Sinto-me no back to the future Vai fazer jeito para enfrentar todos os Challenges completamente imbecis Que a internet decidiria inventar a partir de agora E este novo que acabei de inventar Que é só ficar em silêncio até ficar awkward Não estava à espera deste twist, pois não? Esperem 10 anos e nada vos vai servir Um dia, minhas lindas Espero tenham gostado de malta Que comentem e que ajudem a partilhar A verdade Beijos Cumpre o seu 10 year challenge E... Era o que me faltava agora E o que que acontece à humida... A humida Boaix A pois é... A pois é... Grabe! Sei o meu dia... Taça chaleira A humida A humida A humida A humida Do it now.